O deputado Gilberto Ribeiro, do PRB, se defendeu ontem à tarde das suspeitas do Ministério Público de apropriação de salários de servidores do gabinete dele. O deputado é investigado pela promotoria desde o ano passado e foi alvo de mandados de busca e apreensões pelo GAECO. No gabinete e na casa do deputado Gilberto Ribeiro, do PRB, foram apreendidos computadores e documentos pelo GAECO, o grupo de atuação de combate ao crime organizado. A suspeita do Ministério Público é de que o deputado Gilberto Ribeiro tenha se apropriado do salário de servidores do gabinete dele. Hoje pela manhã nós procuramos pelo deputado no gabinete, mas fomos intimidados e expulsos com empurrões. Para de gravar essa merda aí, por favor. O senhor é assessor dele? Você quer parar de gravar essa merda aí? O senhor é assessor dele? Precisa, faz favor. O senhor é assessor dele? Sou assessor, faz favor. Tá ok. Você sabe o horário do plenário aqui, você conversa com ele lá, mas não venha filmar aqui. Tá ok. Cara, para com essa... O senhor não pode fazer isso também não. Posso fazer isso sim. Isso aqui é um meio de público. Eu tenho que vir pelo menos com educação e pedir autorização. É, nós batemos ali para tentar falar com ele. Não, mas então, mas não venha com sacanagem gravando o que nem vocês estão fazendo. Gilberto Ribeiro é o terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Em pronunciamento durante a sessão desta terça, ele afirmou que a investigação é necessária e pediu um voto de confiança. Gilberto Ribeiro disse que valores encontrados em contas bancárias dele são referentes a salários como deputado e apresentador de televisão. A investigação do Ministério Público, ela é mais do que necessária. A única coisa na minha casa, onde eu continuo morando no mesmo endereço que o Gaeco aprendeu, foi a importância de mil e setecentos reais. Dinheiro fruto da comissão na emissora. O presidente da Assembleia afirmou que não cabe ao Legislativo uma investigação paralela à do Ministério Público. Adhemar Traiano disse que não recebeu denúncias semelhantes, mas afirmou que a acusação é grave. Quem fez a denúncia é uma funcionária efetiva e ela está aqui na casa, ela é efetiva, é concursada, voltou à origem dela. Agora cabe sim ao Ministério Público tomar as providências necessárias, encaminhar à justiça, se comprovado, ter a penalidade que a legislação impõe. Procurado pela reportagem, o presidente do Conselho de Ética da Assembleia, pastor Edson Praczik, do PRB, mesmo partido de Gilberto Ribeiro, disse que não foi provocado oficialmente e que assim não falaria sobre o assunto. O senhor assessor do deputado apresentador de TV aí em Curitiba, eu vou dizer para o senhor o que é sacanagem, o senhor assessorzinho. Presta bem atenção, senhor assessor, que eu sei que pela internet dá para o senhor me assistir aí em Curitiba. E ó, quietinho, assessor de deputado é funcionário público, pago pelo dinheiro do povo, do imposto. Então, quietinho, escuta aí, não tem nada que ficar revoltadinho com a imprensa não, colocar a mão na frente da câmera e tentar quebrar o equipamento, como o senhor tentou quebrar o equipamento, empurrando ele. Se cai o equipamento no chão, quebra, eu quero saber quem é que vai pagar. Se o senhor derruba o cinegrafista da TV Tarobá em Curitiba, eu quero saber como é que fica a situação. O senhor é um funcionário do governo do estado do Paraná, através da Assembleia Legislativa, é um cargo comissionado, é verdade, mas é pago com dinheiro dos nossos impostos. O senhor e o senhor, seu patrão, deputado estadual, devem explicações à população. E não tem que ficar dando piti aí na Assembleia, tem que pedir autorização para gravar. Vá construir um prédio próprio para impedir a nossa entrada. Estamos falando da Assembleia, ô cidadão. Casa do povo. O senhor sabe o que é isso? É a casa do povo. E sabe quem que nós estamos representando quando nós vamos atrás de explicações para uma denúncia levantada pelo Ministério Público? Nós estamos atrás de explicações para o povo. Não vem cantar de galo, não, querendo fazer de dono de terreno, porque esse terreiro aí não é do senhor, não. Esse terreiro aí é do povo. Essa balbúrdia toda, esse zonão aí é do povo, apesar de ser um circo, na minha opinião. Então o senhor abaixa a bola, abaixa a bola, tira essa mão da câmera da TV Tarobá e de qualquer outra emissora, e bem quietinho, presta as explicações para os repórteres. Que o senhor está aí é para nos servir. O senhor está aí é para nos servir. Se não tem aptidão para servir, então vai fazer outra coisa, fora do serviço público. O senhor assessor pago com o dinheiro do meu imposto, porque parece que o senhor esquece. Vá cantar de galo na casa do senhor, não na casa do povo. Mas é só o que me falta mesmo, rapaz do céu. Baixar a bola para esse tipo de gente, vá criar vergonha na cara, vá trabalhar direitinho. Eu fico doido com isso, cara.